Há três anos, Ricardo decidiu fazer uma mudança na sua vida profissional, do mercado financeiro para o mercado imobiliário. Ainda aprendendo algumas coisas, vendo muitos funcionários meus ajudaram, muitos colaboradores vieram, me dando força, acreditando no meu serviço, no meu trabalho. Isso fez com que esse crescimento fosse totalmente aparente para todo mundo que está aqui dentro, para cada um que está aqui dentro da ARS hoje. Há 15 anos a imobiliária atua na administração de 15 condomínios e na locação de 500 imóveis residenciais e comerciais. Só nos últimos três anos o crescimento foi de 40% e a expectativa é dobrar ainda mais esse número. A gente procurou aperfeiçoar tanto a parte de administração de locação residencial e comercial, vendas, a parte de compra e a parte de administração de condomínios, que antes era bem pequena e hoje a gente administra cerca de 15 condomínios, cerca de 500 imóveis, tanto de locação como administração residencial e comercial. São três sócios na administração de imóveis e agora mais um sócio integra a administração de condomínios. Junto com mais 11 funcionários, integram a equipe da RIS Negócios Imobiliários. Três corretores, a parte administrativa, tanto de condomínio como a parte imobiliária, recepção, a parte de organização de escritório. A gente está com uma sócia no Uruguai especializando na parte de locação e administração de imóveis e condomínios. A gente vai procurar dobrar essa cartela de clientes, essa parte de locação, de administração de condomínios e residencial e comercial. A gente vai procurar dobrar essa cartela de clientes,